. Este é Juca Chaves. Vocês conhecem. Lindo de morrer. Juca Chaves, qual é a sua mais nova piada? Bom, a última piada que eu tenho é a piada do presidente. Calma. É do presidente do Flamengo. Ah, bom. No final de 63, já se sabia que havia um movimento. E aí vem um golpe militar, que é aquele golpe que a gente não sabia que tinha acontecido. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Tu olhava embaixo, assim, só tinha tanque militar. Eu falei, caralho, fugiu. Vai ter tiroteio, vai morrer gente. Falei, porra. Tá aí uma coisa que eu não quero. E eu ia falar que eu era muito viadinho pra isso. Até hoje em dia não pega bem. Não esqueça. Isso é a revolução. Então, pra acabar com essa merda, que nós vamos fazer algo. E quando voltar, eu quero que tenha tudo terminado. Até trote valia. Telefonaram pra não fazer a peça. Hoje eles vão jogar uma bomba aqui. Depende de qual é a bomba que eles estão se referindo. Tem uma bomba que a gente acende. Vamos ter uma bomba. Não é porra nenhuma. Boa noite, amigos. Foi meio moleza. Meio moleza até o AI-5. Aí fudeu. Dois meses depois, estava toda a equipe presa. Hoje eu completo 35 anos de prefeitura. Uma das vantagens que o Chico Anísio teve é que o programa dele nasceu antes da revolução. Caba nenhum vai me tirar daqui. Meu marido morreu, né? E nós dois estamos vivos. Era uma loucura. Foi me atrapa o... A gente desfilava em carro de corpo de bombeiro, cara. Você não podia botar dois peitos. Você botava um peito só. Penteiro nem pensava. Só um peitinho só. Eu acho que eu já peguei uma época mais amena. Já é um pré-democracia com uma vontade de ser feliz. Magalhães, você não quer que eu bote? É culto. Votando uma bomba, saiu fora a censura, que é ótimo. Você é saudosista de agora? Não. Nos táxis, 50 mil dólares. Obrigada, Cícero.